Válvulas de bloqueio permitem o fluxo de óleo num sentido e bloqueiam-no em sentido contrário. Com as válvulas de retorno de assento, consegue-se uma vedação melhor quando bloqueamos o fluxo de óleo. Neste caso, a válvula de retenção permanece fechada pela ação da mola. Quando o óleo começa a escoar no sentido indicado, o cone é pressionado contra a mola, deslocando-se do assento e liberando a passagem do óleo. Havendo o fluxo em sentido contrário, este é bloqueado. Uma válvula de retenção pode ter a função de manter a posição de uma carga. Isto quer dizer que perdas com vazamentos internos não influem na posição do cilindro. Se, por exemplo, uma plataforma for elevada, a válvula de retenção assegura que o cilindro não recue aos poucos devido a vazamentos. Para que o cilindro recue, o bloqueio gerado pela válvula de retenção deve ser eliminado. No caso de uma válvula de retenção pilotada, temos a função normal de retenção, ou seja, o fluxo é bloqueado em uma direção. Necessitando-se eliminar este bloqueio, deslocamos a esfera do assento, permitindo assim a passagem do óleo. Este desbloqueio é feito hidraulicamente, através de pilotagem. E aí Obrigado.